Olá, como já falamos, o Casa Design está em novo formato. Com apenas um bloco e publicações nas terças, quintas e sábados pelas redes sociais. E hoje, de fato, começaremos com as tão aguardadas crônicas de Jerônimo do Sertão. É agora, no Casa Design, gravado aqui nos lindos ambientes da Milênio Móveis e Objetos. Vamos logo saber o que tem na crônica de hoje com a irreverência de Jerônimo do Sertão e Dona Zefa. A aeroportos é sempre um ponto interessantíssimo. Eu amo aeroportos que a gente fez de tudo. Mas nesse tempo de pandemia agora está um problema. Você vem dentro do avião, minha gente, você começa primeiro na área de embarque. Vai fazer o check-in, aí é dois metros de distância. Você vai chegando para despachar, vai diminuindo um bom metro. Depois você termina dentro do avião, lotado, entupindo, um cheirando o cangoto do outro. Aí eu tossi, minha gente, para quê? O avião inteiro olhou para trás. Eu digo, pronto, a Interpol está na porta do avião para me pegar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Coitado de profissional liberal agora, rodando para cima e para baixo. O de Brasília, vá lá. Dois ou três no país estão inteiros, o resto tudo sucateado. E o pobre do arquiteto sofre, viu? Meu Deus do céu. Jerônimo tem o carisma e a acidez na medida certa, né, Marcelo? É, a gente já está esperando o que é que ele vai aprontar, né? Eu estou ansiosa. Pois é, com certeza vai vir muito mais lordesa, chiqueza, riquefife, não é não, Lu? É isso aí, viu? Se você gostou do novo formato, comenta aqui. Teremos o maior prazer em te responder. É isso mesmo, e já na quinta-feira é hora de aprender a fazer botijinhas, mini pães italianos recheados. São três recheios, um mais saboroso que o outro, viu? É, essas entradinhas do Terrassio Lisboa eu ainda, ainda não provei, né? Então vamos combinar para provar juntos. Indo lá no Terrassio Lisboa? Fechado, né? Combinado, tá fechado. Bom, gente, não deixe de se inscrever, acionar o sininho e, principalmente, compartilhar com todos os seus amigos. Lhe desejo dias iluminados. Até quinta! Se inscreve e compartilhe. Até quinta! Casa Design, oferecimento Estúdio Ilume. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia. Seu projeto com olhar diferenciado. Provence Baby. Tudo para o seu bebê. Marmoraria Brandão. O melhor das pedras naturais para você. Qualitec Esquadrias em PVC. Soluções inteligentes. 36435587. E Milênio Móveis e Objetos. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Carol␫ Móveis. A Gleichitude da Batista. Deutsche Wilbur. A Algenda Nascimento de Castro. A saker. Profa. A CIDADE. Como combinamos na terça-feira. Hoje vamos aprender com a chefe Neide Lisboa, do Terraço Lisboa, a fazermos botijinhas. É isso mesmo, mini pão italiano recheado. E são três recheios. É agora, no Casa Design, gravado aqui, nos lindos ambientes da Milênio Móveis e Objetos. Quem assiste ao Casa Design fica por dentro de arquitetura, decoração, lifestyle e também de gastronomia. É isso mesmo, é o que a gente vai ver hoje por aqui, né? Vamos logo para o vídeo para aprender a fazer as botijinhas que você encontra no Terraço Lisboa. Olá pessoal, mais uma vez, Neide Lisboa aqui do Terraço Lisboa em Bananeiras. Estamos mostrando, apresentando para vocês, umas entradinhas feitas aqui com pão caseiro. É o pão italiano, semi-italiano, que são esses, que eu já trouxe pronto, porque o pão, outro momento a gente passa para vocês, como a gente faz, tá? É um pão italiano e ele é mini pães. Eu fiz como se fosse, o nome dessa nossa entrada é botijinha. Aí eu tenho em três, com três recheios. A gente faz o pão, tira o miolo, a gente tira o miolo, ó, tá? E vai rechear com três opções. Essas opções, como no meu cardápio sempre eu coloco algum produto regional, ou mais de um, eu uso a carne de sol desfiada na nata. Então, eu já trouxe aqui carne de sol desfiada, é simples, carne de sol desfiada. De funghi, para os vegetarianos, tem o funghi, que é o cogumelo seco, esse daqui está hidratado. E o camarão, camarão esse é menor, porque é para fazer recheio, não precisa ser um camarão grande, camarão do mar. Então, essa carne de sol a gente faz com cebola roxa, que é um produto bem regional também, a gente usa muito na culinária nordestina. E a nata, a nossa nata, como é bonita. Uma nata de roça, da fazenda, dos produtores locais aqui. A gente compra aqui nas nossas quitandas, que produzem aqui mesmo na região. Isso aqui é a manteiga, a manteiga também regional, uma manteiga bem bonita, cheirosa, saborosa. Não é a manteiga de garrafa, é a manteiga mesmo, não é a líquida, né? É a empasta. E nessa botijinha também, a gente coloca com queijo, como recheio para gratinar, a gente coloca o queijo do reino. Que não é um queijo nordestino, mas no Brasil a gente também faz o queijo do reino. Bom, essa demonstração para vocês é como a sugestão também para vinho. Vocês sabem que já está entrando, vai começar o inverno aqui na Paraíba, aqui na região, no Brejo. Em abril, já temos chuvas. Então, na Semana Santa, provavelmente, o clima já está bem mais ameno. E nós vamos já poder tomar mais vinhos, né? O consumo de vinho deve aumentar. E nada melhor do que um pãozinho. Esse pãozinho, esse pãozinho feito com óleo, com azeite, nosso azeite, né? O mesmo que a gente usa na mesa, o nosso azeite. E o que é que nós vamos fazer? A carne de sol, eu já refoguei, tenho uma refogada aqui com a cebola roxa e a manteiga. Essa nós já usamos aqui, tá? E vamos rechear o pãozinho. Aqui já tem a cebola bem refogadinha na manteiga de garrafa. Vamos rechear. É uma entradinha assim para você comer duas, três, tomando seu vinhozinho, tá? É uma coisa que não vai tirar o seu apetite do jantar, não. Bem, bem generosa, ó. Carne de sol. Queijo do reino ralado, né? Num ralo grosso para ficar... Quando gratinar ele ficar puxando, fica lindo. E você depois bota a tampinha aqui do pão. Aí leva ao forno, né? Você leva ao forno esse pãozinho assim, para gratinar. Aí vem para a mesa assim. Olha que coisa linda. Então entradinha com vinho, é... Vem crocante, o pãozinho vem quente. Uma delícia. Primeiro. Essa é a primeira sugestão. O camarão. Camarão também se refoga na manteiga, um pouquinho de cebola. Aí ele vai ser triturado. Vai passar um triturado e põe um pouco de... De mostarda. Olha como fica. Aqui é puro camarão. Tem muito pouco... É... Assim, não tem mais produtos estranhos, né? Então ele é um... É um recheio bem... Bem generoso de camarão, tá? Mesmo jeito. Nós vamos pegar o pão. Rechear. De camarão. Bolinho. Pouquinho de queijo. Queijo do reino. Gratinado. Olha que lindo. Vai para o forno. Segundo. Olha que lindo. Né? E tem o funghi. O funghi é um cogumelo que a gente compra ele seco. Hidrata um pouquinho. Deixa ele hidratar. Refoga também com um pouco de... 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 Manteiga e cebola. E recheia. Aí fica esse creminho. Olha como tá. Olha o creme. Isso aqui você bota um pouco de creme de leite. Tá? Aí você recheia o pãozinho. Isso aqui, gente, você precisa nem comer de talher. Você come, é... Leva na boca normalmente, só com a mão mesmo. É um pãozinho. Pão geralmente é bom se comer com a mão, em vez de usar talheres. Ah, um pouquinho de queijo do reino. Olha. E... A tampinha do pão. Então, é a botijinha, né? Botija por quê? Porque você vai abrir a panelinha do pão e tirar lá de dentro o recheio. Olha que coisa linda. Sugestão pra tomar com vinho. O que vocês acharam? Uma delícia. Então, nós finalizamos aqui. Um pãozinho, mini pão italiano, feito aqui no terraço Lisboa. Com carne de sol na nata, produto bem regional. Com gratinado de queijo do reino. O de camarão, também é um creme de camarão. Com queijo do reino. Gratinado. Bota ao forno, vai quentinho. E o de funghi. Funghi do mesmo jeito. É o creminho com o queijo do reino. Essa sugestão é imperdível. Você tem que pedir o seu vinho. E ali, a gente ainda vende vinho em taças, viu gente? Então, você pode pedir uma taça de vinho. E um pãozinho desse é uma entrada super acessível e saborosa. Você vai estar se deliciando com o que tem de melhor. Na gastronomia, aqui em Bananeiras, para você degustar seu vinho. Estou esperando vocês. Nos próximos finais de semana, ou na Semana Santa, venham curtir aqui em Bananeiras. O frio, o vinho e a botiginha do terraço Lisboa. Bom, como eu falei, essa entradinha eu ainda não prometi. Aproveite. Ainda, né amigo? Eu imagino essas entradinhas com um bom vinho, aquela vista maravilhosa do terraço Lisboa em Bananeiras, né? Exatamente. E bons amigos. Acho que a noite... Perfeita. É isso aí. Bom, gente. Então, vamos marcar logo essa noite com bons amigos e ótima gastronomia do terraço Lisboa. Vale a pena, viu? Como eu falei no programa anterior, terraço Lisboa, estou dentro. É isso aí. Bom, por hoje é só. No próximo sábado, teremos um lindo projeto com a assinatura da arquiteta Renata Matos. Em parceria com a Milênio, com seus lindos adornos. Isso mesmo. Aproveite, curta, acione o sininho e compartilhe. Até sábado. Vai lá, se inscreva, compartilhe. A gente se encontra no próximo sábado. Casa Design. Oferecimento Estúdio Ilume. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia. Seu projeto com olhar diferenciado. Provence Baby. Tudo para o seu bebê. Marmoraria Brandão. O melhor das pedras naturais para você. Qualitec Esquadrias em PVC. Soluções inteligentes. 36435587. E Milênio Móveis e Objetos. Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. Música 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 Música